No episódio de hoje, uma receita bem apaladada e com um toque de verde. Olá, o meu nome é Teresa Camara e sejam bem-vindos ao Lidl de Receitas. No episódio de hoje, vou-vos ensinar a fazer uma receita bem económica e com um toque bem verde. Mas isso é lá mais para o final. Vamos utilizar filetes de pescada e com eles fazer assim um prato inspirado num caril verde. Vamos começar com os filetes de pescada. Eles já estão descongelados e foram secos e cortados em porções. E o que vamos fazer agora é cozinhá-los em óleo de coco numa frigideira para depois reservarmos e passarmos ao moito. Já temos o nosso pês cozinhado, vamos então passar para o molho. A base do nosso molho vai ser bastante aromática. Vamos utilizar várias especiarias e outro tipo de aromáticos. Mas vamos começar por refogar a cebola em óleo de coco até que fique transversida. Quando a cebola ficar translúcida, vamos então acrescentar os restantes aromáticos. Gengibre ralado, alho picado, talos de coentros, as folhas ficam para depois terminar, carila em pó e malagueta seca. Gengibre ralado Depois de reduzir o molho, vamos então triturá-lo com as ervas frescas. Se estiverem a cozinhar numa panela mais funda, podem triturar diretamente na panela. No nosso caso, como estávamos a utilizar uma panela mais larga e mais baixa, transferimos então para um copo para depois triturarmos com a varinha mágica. Vou acrescentar os coentros e o manjericão. E depois transferimos o molho de volta para o tacho. Colocamos o peixe, envolvemos com cuidado e está pronto a servir. Colocamos o peixe, envolvemos com cuidado e está pronto a servir. Comer pescada não tem de ser aborrecido e esta receita prova isso mesmo. Espero que tenham gostado deste episódio e não se esqueçam de continuar a assistir o nosso canal para mais receitas económicas e muito fáceis de preparar. Vemo-nos para a semana? Comer peixe não tem de ser aborrecido. Temos várias receitas para ti, das mais tradicionais às mais originais. Temos tudo aqui, é só subscrever o canal.